E agora que você relembrou aí sobre o tecido adiposo e também compreendeu sobre os adipócitos, assim como também sobre a adipocina, nós vamos falar aí sobre algumas alterações estéticas que acometem esse tecido, que acometem o nosso tecido adiposo, dentre elas as principais lipodistrofia e o fibra demageloide. Então, a lipodistrofia, primeiramente, ela é uma disfunção corporal que está diretamente associada ao nosso tecido adiposo. Onde nós podemos ter uma hipertrofia desse tecido ou então uma hiperplasia desse tecido? A quantidade de tecido adiposo, ela vai variar ali nas diferentes partes do corpo e também uma coisa importante de destacar é que a sua distribuição, ela é diferente no sexo feminino e também diferente no sexo masculino. Quando nós falamos de hipertrofia, a gente está falando de um aumento no tamanho do tecido, né? Então, aquela célula que anteriormente era uma célula pequena, ela vai se tornar maior e, consequentemente, a gente vai ter uma expansão do nosso tecido adiposo, tá? Então, essas células, elas podem tanto aumentar ali o seu tamanho e, consequentemente, ali causar essa distensão do tecido adiposo e, consequentemente, a gente vai ter a presença ali de uma lipodistrofia localizada ou também elas podem aumentar de número. O aumento de número nos adipóstolos, ele vai ocorrer principalmente durante a infância e também durante a adolescência. Aqui é importante destacar que os adipóstolos, eles são células ali praticamente permanentes. Então, elas vão aumentando de tamanho e, quando a gente emagrece, essa célula, ela dificilmente vai morrer. Se a gente não tiver uma intervenção estética, ela vai permanecer viva. Mas, ali, aquela célula que antes era grande, então, e tinha uma grande quantidade de lipídios, quando nós emagrecemos, ela se torna menor. No entanto, ali, frente a uma alta ingesta calórica, o que vai acontecer? Os lipídios voltam a ser acumulados naquela célula e aquela célula que voltou ao seu tamanho normal, ela volta a se expandir, causando aí, então, essa hiperplasia do tecido adiposo que a gente observa na gordura localizada. Então, quando a gente fala de gordura localizada, nós vamos ter um excesso de adipóstolos que vão estar localizados de forma desordenada em algumas regiões do corpo. Como nós vimos nas aulas anteriores, a gente tem aí diferentes biotipos que são mais comuns em mulheres e mais comuns em homens. Como, por exemplo, o biotipo ginoide, que é mais comum nas mulheres, que vão apresentar, então, esse formato de corpo em formato de pera. A gente vai ter um acúmulo de adipóstolos e de tecido adiposo na região, principalmente, abdominal e na região aqui dos quadris. Agora, no biotipo androide, que está presente principalmente nos homens, a gente vai ter um acúmulo de gordura mais central, ou seja, a gente vai ter um acúmulo de gordura na região dos braços e, principalmente, aqui na região abdominal. Lembrando que não é uma regra, né? Então, nós temos esses dois biotipos, mas nós temos aí diferentes pessoas que tendem a acumular gorduras em diferentes regiões, né? Então, algumas pessoas tendem a acumular mais gordura no bumbum, por exemplo, outras na barriga, outras no braço. É comum que nas mulheres esse acúmulo seja principalmente na região aqui das coxas e do quadril, na região do glúteo, e nos homens na barriga. Mas não é aqui uma regra. E nós temos diferentes fatores que vão influenciar. Então, o sexo, por exemplo, como eu já mencionei, do homem e da mulher. Além disso, o tecido adiposo, na mulher, ele tem... A gente tem uma maior quantidade de tecido adiposo do que quando comparado com os homens. A idade... Por que a gente fala da idade? Porque com o passar da idade, a gente tem também alterações no metabolismo. O metabolismo, ele se tornando mais lento, ele tornando-se mais lento, consequentemente, a gente vai ter uma maior concentração, uma maior deposição ali de adipócitos em determinadas regiões. Os hábitos de vida, né? Eu não preciso nem comentar aqui, novamente, uma alimentação com alta ingesta calórica, o sedentarismo, vão influenciar, então, consequentemente, no acúmulo de gordura, no acúmulo ali de adipócitos de forma localizada. Além disso, a gente tem também a genética influenciando, bem como fatores hormonais, então, desregulações hormonais, assim como também o uso de anticoncepcionais e o uso de alguns outros medicamentos, também influenciam no acúmulo desses adipócitos. A postura corporal e também o biótipo, o biotipo corporal, como eu mencionei pra vocês. Em relação à gordura, à postura, por exemplo, a gente pode mencionar aquelas pessoas que ficam sentadas por muito tempo, a tendência é que a gordura se acumule ali na região da barriga. E, além disso, também, a pessoa que não tem uma postura ereta, né? Ela acaba, então, trazendo essa região abdominal mais à frente, o que muitas vezes aparenta, então, que tem uma maior quantidade de gordura naquela região. Então, são diversos fatores que a gente tem que se atentar aqui quando a gente vai tratar uma lipodistrofia, né? Lembra o que eu comentei com vocês? Quando o paciente vai fazer um tratamento para a gordura localizada, ele deve estar ciente que a gente tem todos esses fatores influenciando. Então, se ele está tomando ali algum medicamento, como, por exemplo, os corticoides, que influenciam no edema corporal de uma forma geral e muitas vezes influenciam até no acúmulo de adipócitos, a gente pode ter uma interferência nesse tratamento. Assim como também deixar clara ali a importância da realização da atividade física, né? De obter ali hábitos de vida mais saudáveis para que a gente tenha, então, um melhor resultado deste tratamento. E agora a gente vai falar sobre o fibroedema gelóide, que é conhecido popularmente como celulite. Aqui eu já quero deixar uma coisa clara para vocês. O sufixo ite, ele remete a uma inflamação, a um processo inflamatório. No entanto, esse termo celulite, ele é inapropriado, tá? Por mais que seja mais popular e que a gente acabe falando mesmo, quando nós pensamos aí na fisiologia, na fisiopatologia do fibroedema gelóide, esse termo, ele se torna aqui inapropriado, tá? Mas como é o termo mais popular, a gente acaba falando muito sobre ele. Então, a gente vai ter o que na celulite, no fibroedema gelóide? Um aspecto ondulado dessa epiderme. Aquela pele com aparência de casca de laranja. E afeta aí cerca de 95% das mulheres, principalmente após a menstruação, após a primeira menstruação. Então, nós mulheres aí, novamente, né, sendo prejudicadas aí, sendo que a maioria dos homens não apresenta celulite, né? Enquanto que a maioria das mulheres, posso dizer que praticamente todas as mulheres, elas vão apresentar celulite. Então, gente, é uma coisa completamente normal e que também é desencadeada por múltiplos fatores. Então, a gente tem uma influência gigantesca aí dos fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, que levam ao desenvolvimento da celulite. Ela aparece principalmente após a primeira menstruação, porque a gente vai ter, então, a liberação dos hormônios gonadotróficos. Então, a gente vai ter a liberação dos hormônios responsáveis ali pelo ciclo celular, que também vão acabar, então, influenciando aí no aparecimento do fibroedema gelóide. E essa alteração, essa disfunção, ela acontece por conta ali de modificações que a gente observa na matriz extracelular do tecido adiposo e também com o acúmulo excessivo de substâncias no interstício, o que vai acabar ocasionando uma compressão dessa região e, consequentemente, a gente vai ter uma dificuldade ali na circulação daquela região e também o acúmulo de gordura e o rompimento de fibras. Então, vamos entender aqui sobre a celulite, o fibroedema gelóide, de forma histológica. Na pele saudável, o que a gente vai ter? Nós vamos ter adipócitos em seu tamanho normal, que não vai causar modificações, então, na pele. A circulação dessa região é uma circulação normal, não é uma circulação comprometida, então, a gente consegue ter ali a remoção de metabólitos, a remoção de toxinas ali desses tecidos. Além disso, os líquidos intersticiais, eles circulam normalmente, então, a gente não vai ter a presença de um edema. E as fibras colágenas, elas vão apresentar ali uma elasticidade que é característica da pele. Já no caso de uma pele com celulite, o que a gente vai ter? Adipócitos maiores e também em um maior número, por conta, então, ali do acúmulo de adipócitos nessa hipoderme. Consequentemente, esse aumento dos adipócitos, tanto em número, quanto em tamanho, eles acabam prejudicando a circulação sanguínea naquela região. E, consequentemente, com uma circulação prejudicada, a gente vai ter a presença de líquidos estagnados com toxinas e com metabólitos, que naturalmente seriam drenados pelos líquidos intersticiais. E a gente vai ter também a presença de fibras de colágeno sem elasticidade, o que caracteriza muitas vezes a flacidez que nós observamos aí, então, nas estrias. Então, histologicamente, nosso tecido adiposo, além dos adipócitos, a gente tem a presença desses septos que vão ancorar e que vão sustentar ali a região da nossa pele. Conforme a gente vai tendo esse acúmulo de adipócitos, esse acúmulo de gordura nessa região, esses pontos de ancoragem, eles se tornam mais frouxos, certo? E a gente vai ter a presença, então, dessas ondulações na pele, tanto por causa da falta de elasticidade ali das fibras de colágeno, proveniente das fibras de colágeno, assim como também por conta do acúmulo de gordura propriamente dito, tá? Então, nas mulheres, por conta aí da influência hormonal, os adipócitos, eles já são maiores e a estrutura do tecido adiposo também contribui, por quê? Nas mulheres, a gente tem esses septos que estão presentes no tecido adiposo paralelamente entre eles. Então, quando a gente tem um acúmulo de gordura ali entre os septos, favorece a formação dessas ondulações. Os septos são paralelos e a gordura, ela vai acumulando aqui entre os septos, então, vai formando aquele aspecto ondulado. Já no homem, a histologia do tecido adiposo, ela é diferente. Esses septos que nas mulheres são verticais e são paralelos, eles são transversais, então, eles vão dar uma maior sustentação para essa pele, né? Então, esses septos, eles vão sustentar, impossibilitando a formação ali daquelas camadas, daquelas ondulações que a gente observa ali na epidérmica, a gente observa na pele quando nós falamos, então, de fibra demageloide. Isso significa que os homens nunca vão ter celulite? Não, né? A gente tem ali, quando existe um acúmulo, um grande acúmulo de gordura na região, os homens também podem ter celulite. Então, esses septos, eles podem se tornar mais frouxos e causar essas ondulações. No entanto, nas mulheres acontece muito mais por conta aí dessa disposição desses septos presentes ali no nosso tecido adiposo, na nossa hipoderme. E nós temos diversos fatores que são predisponentes para o aparecimento do fibra demageloide, desencadentes e também agravantes. Então, entre eles, a gente tem a presença de hormônios, né? Então, como eu mencionei ali após a menarca, a gente tem a liberação dos hormônios gonadotróficos, os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, que acabam, então, influenciando também no acúmulo de gordura e também nas fibras colágenas que vão, então, trazendo menos sustentação para a pele. E, consequentemente, a gente tem a formação dessas ondulações, a dieta e o estilo de vida. Então, novamente, uma alta ingesta calórica, um paciente ali sedentário. A tendência é que a gente tenha a formação desse fibra demageloide. Há predisposição genética. Então, mesmo pessoas magras podem ter, sim, o fibra demageloide, né? Seja pela predisposição genética, assim como também pelo tipo da pele desse paciente. A obesidade, então, o acúmulo tanto ali de células adiposas como também o acúmulo de adipocinas naquele tecido. Distúrbios circulatórios que vão dificultar, então, ali a circulação sanguínea do nosso corpo como um todo e, consequentemente, favorece o acúmulo de líquido intersticial, de toxinas e metabólitos nesses tecidos e que acabam causando edemas que levam ao aparecimento da celulite. Durante a gestação, muitas vezes, tanto pelos fatores hormonais envolvidos na gestação, assim como também o ganho de peso durante a gestação. Disfunções intestinais, assim como também medicamentos como anticoncepcionais, antihistamínicos e também beta-bloqueadores, eles podem influenciar no aparecimento do fibra demageloide. Então, novamente frisando aqui que o desenvolvimento do fibra demageloide, ele é multifatorial, né? E é por isso que é tão difícil a gente conseguir tratar essa disfunção estética de forma ali que esse tratamento, ele seja para o resto da vida, né? Então, a gente vai lá, a gente consegue realizar um tratamento, melhorar o aspecto da pele, mas, dependendo aqui desses múltiplos fatores que a gente tem, essa celulite, ela pode voltar a aparecer, esse fibra demageloide, ele pode voltar a aparecer. Então, a gente deve se atentar a todos esses fatores, principalmente ali no momento de avaliação, quando a gente vai conversar com o paciente e esclarecer todos esses pontos para eles, tá? Muitas pessoas já têm um histórico ali na família de ter um acúmulo de celulite em alguns locais, né? Quando a gente fala de mulheres, as principais regiões que são acometidas são as regiões de coxa e região de bumbum. No entanto, a gente pode ter a presença de celulite ali também em região de braço, na região das pernas, né? Em qualquer local onde a gente pode ter um acúmulo de adipócitos, a gente pode ter também ali a presença dessa celulite. E a gente pode classificar então a celulite de acordo com a aparência dela. Nós temos quatro principais graus de celulite que a gente viu rapidamente ali na aula anterior onde nós falamos sobre a avaliação corporal, né? Mas agora que você já entendeu então o que é a celulite e como que ela se desenvolve, vai ficar mais claro pra você compreender sobre os diferentes graus de celulite. Então, no grau 1, a gente vai observar um aspecto de ondulação somente quando essa região ela é apertada ou então contraída. Então, a gente sempre vai avaliar o nosso paciente quando nós falamos de fibra demageloide em pé. Então, nós vamos avaliar em pé. Muitas vezes, quando a pessoa está em pé, ela não vai apresentar ali nenhum tipo de alteração. No entanto, quando a gente tem a contração ali daquela região ou quando a gente aperta, a gente consegue observar essas ondulações provocadas aí pelo tecido adiposo, né? Então, a gente tem um grau aqui que ainda é considerado um grau leve e um grau mais fácil de ser revertido, mais fácil então de ser tratado. Vamos ver a diferença pro grau 2. No grau 2, as ondulações, ou seja, ali os furinhos que a gente observa que são característicos do fibra demageloide, eles já são percebidos mesmo sem a compressão da pele. Então, aqui, com o paciente em pé, mesmo sem a contração ou então sem apertar ali, sem tocar aquela pele, nós já conseguimos observar o fibra demageloide. Esse é característico então do grau 2, que é um grau também que a gente ainda consegue ter um tratamento ali que causa a melhora da aparência dessa pele. Nós temos também o grau 3, onde a gente vai ter a presença desses nódulos que são claramente perceptíveis. A gente pode realizar aqui a palpação dessa pele, até pra sentir esses nódulos. O que que são esses nódulos? São um acúmulo de gordura ali que se tornaram mais enrijecidos naquele local. Então, com o paciente em pé, a gente já consegue observar esses múltiplos furinhos e além disso, a gente consegue observar a presença também de nódulos causados pelo fibra demageloide. No grau 4, que já é um grau então mais agravado aí do fibra demageloide, nós vamos ter a presença de vários nódulos de celulite de forma dura. Então, são nódulos mais compactos. Essa pele, ela não vai apresentar tanta flacidez, pode apresentar, mas geralmente ela não apresenta tanta flacidez e a gente vai ter um aspecto mais duro. Além disso, a gente vai ter um inchaço. Por que esse inchaço acontece? Porque a gente tem uma dificuldade ali na circulação sanguínea, a dificuldade na remoção das toxinas e metabólitos naquela região, que vai causando o acúmulo de líquido intersticial, ocasionando o edema que a gente pode observar aí nos diversos tipos de celulite. E a pele, ela vai apresentar então esse aspecto mais acolchoado. E normalmente o paciente já com um grau 4, ele pode até apresentar dor. Então, quando a gente realiza a palpação, ele pode sentir dor ali naquelas regiões. Ou até mesmo ali, por exemplo, de ficar em pé por muito tempo, ele pode acabar sentindo dor por conta do comprometimento ali linfático e também por conta do comprometimento vascular naquela região. No caso de uma celulite de grau 4, o tratamento já é muito mais difícil, né? E normalmente ali a gente tende a direcionar então que esse paciente, ele vá a um médico, né? Que ele faça ali algum outro tipo de tratamento e investigue também ali a causa. Porque às vezes o paciente, ele tem uma alteração vascular e que às vezes ele precisa de uma cirurgia vascular e que não vai adiantar a gente fazer ali um monte de tratamento que este quadro não vai melhorar, tá? Então, quando a gente tem um paciente de grau 4, o ideal é encaminhar ele ali para o médico para verificar ali, realizar os exames, verificar a saúde desse paciente. Muitas vezes até o paciente precisa de cirurgia, porque a gente pode ter um linfedema aqui, tá? Então, quando a gente tem grau 1, 2, já temos um tratamento ali mais fácil de ser feito, com resultados melhores. Já um grau 3, então a gente tem ali, é um pouco mais difícil a gente realizar o tratamento, mas a gente ainda consegue melhorar a aparência dessa pele. E no grau 4 aí, eu já recomendo então que seja direcionado para um outro profissional capacitado para realizar o tratamento desse paciente. E além de ser classificado em diferentes graus, o fibroedema giloide, ele pode ser reconhecido também de acordo com a forma que ele se apresenta. Então, a gente pode ter uma celulite edematosa, que é frequente aí nos membros inferiores e que está relacionado à presença do edema, como eu mencionei para vocês. Então, quando a gente apalpa a região, quando a gente coloca o dedo na região e ela demora a retornar, a gente já sabe ali que a gente tem a presença de um edema naquela região. A celulite compacta ou então a celulite dura, que é comum nas pessoas que praticam atividade física e também em pessoas jovens, onde a gente vai ter uma musculatura tonificada, um aspecto mais firme e pode aparecer até mesmo em pessoas em que a gente não tem ali um excesso de peso, tá? Então, é um tecido mais firme por conta aí principalmente desse paciente provavelmente realizar atividade física, mas a gente consegue observar e palpar a presença de nódulos, a presença ali de um tecido adiposo mais enrijecido, mais duro. Já a celulite mole ou então flácida, nós vamos observar principalmente nas pessoas que apresentam uma flacidez tissular, que apresentam uma flacidez de pele e às vezes até mesmo uma flacidez muscular, né? Então, a falta do enrijecimento muscular, da tonicidade muscular. E é comum em pessoas que não praticam aí a atividade física e a gente consegue avaliar então, verificando ali a partir da palpação dessa pele, onde a gente pode sentir também a presença de nódulos fibróticos e também pode ter a presença de edema, tá? E como eu mencionei, ele está localizado então, a celulite pode estar localizada em diversas regiões do corpo e a gente pode classificar tanto em relação ao grau, quanto também a forma então que essa celulite apresenta. Sempre deixando claro para o nosso paciente então, todos os fatores que levam ao desenvolvimento ali tanto de lipodistrofias localizadas, assim como também do fibra edema gelóide. É importante que você compreenda essas classificações para que você possa então direcionar ali o tratamento adequado para o seu paciente. Tchau.